Imprudência dos motoristas sempre preocupa as autoridades de trânsito. E durante a operação de carnaval, a polícia rodoviária flagrou no oeste paulista muitas irregularidades. Teve carro a quase 170 km por hora, muitas ultrapassagens em locais proibidos. Isso aí é um risco muito grande de um acidente mais grave que pode tirar vidas. Nós vamos falar agora com a Jéssica Tábuas, que traz mais detalhes a respeito desses casos. Primeiramente, onde foi esse flagrante aí desse motorista apressadinho, 164 km por hora. Jéssica, bom dia. Oi Sandro, bom dia pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Olha, esse flagrante foi na rodovia Raposo Tavares, em Piqueirobi, viu? Num trecho ali da rodovia, onde a velocidade máxima permitida é de 110 km por hora. Mas, como nós vamos ver agora, a polícia rodoviária então conseguiu flagrar alguns motoristas e também um motorista especificadamente, que estava dirigindo aí, estava voando praticamente, né? A 164 km por hora, Sandro. É muita coisa, é uma diferença muito grande. E esse flagrante foi durante a operação de carnaval, que teve aí, resultou em mais de 1.600 multas por excesso de velocidade em 56 municípios fiscalizados. A polícia rodoviária lembra o que, Sandro? Que excesso de velocidade e segurança no trânsito realmente não combinam. Pelo contrário, o excesso de velocidade, a gente sabe que é um dos principais motivos dos diversos acidentes de trânsito que acontecem nas rodovias e acabam vitimando inúmeras pessoas. Mas, durante a operação de carnaval, não somente essa infração chamou a atenção, viu? No caso, as ultrapassagens em locais proibidos também chamaram a atenção. Foram 152 multas no Oeste Paulista. A gente também não pode deixar de falar sobre as multas por falta aí do uso do cinto de segurança, que também foram expressivas, 333 autuações e 114 motoristas foram flagrados nesse período dirigindo sob o efeito de álcool. Então, a gente vê com base nesses números o que, Sandro? Que por mais que a gente dê a informação, que a informação esteja visível e de fácil acesso para todos, muitos motoristas acabam insistindo em cometer o erro e fazer o errado e sem pensar, claro, na própria vida e também na vida de outras pessoas. É, até porque outras pessoas que estão seguindo as regras de trânsito podem encontrar no meio do caminho uma pessoa dessa, que infringe as leis e que pode levar a vida de um inocente embora. Então, gente, consciência. Imagina só, quase 170 km por hora, ultrapassagem em local proibido. É que muitas vezes a pessoa fala, ah, não, não acontece comigo, eu tenho domínio. Porque nunca aconteceu, mas uma hora pode acontecer. Então, pense nisso, gente. Vamos respeitar a vida, mesmo que não tenha policiamento naquele trecho. Respeite a sinalização, respeite as regras, até porque o risco existe, mesmo você respeitando as regras, né? Imagina, um carro desse é quase 170 km por hora. Se passar um animal ali no meio, pode ter um capotamento ou até mesmo a pessoa ir para a pista contrária, bater de frente com outro caminhão e causar um acidente gravíssimo. Então, vamos respeitar a vida e principalmente com o tempo de chuva. A Araçatuba está chovendo agora, que eu estou ouvindo aí os pingos, né, Jéssica? Está chovendo, imagina, com chuva, uma velocidade dessa, né? Vamos respeitar até diminuir a velocidade que é estipulada na via para evitar acidentes mais graves. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. Uma ótima tarde para você.